No povoado Leite, às margens da BR-222, como já é tradição, a comemoração do Dia do Trabalhador. A Associação de Moradores realizou brincadeiras para homenagear essa classe batalhadora. Quero dizer para vocês que nós temos agradecimento aqui do nosso prefeito Magno Amorim, Ariado Peluso, José Alçampai e todos que estão contribuindo nessa festa. Houve competições como ciclismo, corrida de pedestre, tanto masculino e feminino. Segundo lugar, Ramundo Preto ganhou um ferro elétrico. Muito obrigado para todos nós, trabalhador do povoado Leite. Agora, eu me sinto notorioso, apesar de ser a primeira vez. Eu quero chamar a mãe dele aqui para receber aqui. Foi um milhão de tijolo. A primeira vez, eu me sinto muito um cara corajoso. E sorteio de vários brindes. Me sinto muito feliz, porque é a primeira vez que eu ganhei. Eu acho que a gente tem que muito agradecer a Deus por eles existirem e terem a oportunidade de fazer essa festa para nós. Eu fico muito ensanjeada, porque é um privilégio receber um presente. Com muito amor, eu sei que ele tem o trabalho, o esforço de pedir, de andar. E por todas as pessoas que ajudaram, o meu muito obrigado. O meu muito obrigado, eu fico muito agradecido. Agradecemos aí também o apoio do grupo HP, Presidente Vargas. 76,91. Eu achei muito bom. Eu ganhei, a primeira vez que eu ganhei. Eu não tinha ganhado. E foi bom para mim, foi a primeira vez. Eu nunca tinha ganhado. É uma merecida, porque é o direito de todos, né? Ser homenageado nesse dia. Eu acho uma coisa muito importante para mim. É, sei lá, não tem nem como falar. Eu estou muito emocionada. Gostei do que eu ter ganhado. Eu nunca tinha ganhado um prêmio, assim, me sorteio. Eu acho muito emocionante. Meus parabéns pelos seus apanadores. Está uma maravilha. Todo ano é desse jeito. Todo ano, quando é acontecido a nossa festa aqui, principalmente aqui a gente agradece a comunidade que vem em peso, mesmo com o sol muito quente, com chuva. Mas todo mundo está aqui, contemplando aqui o nosso dia. A gente deve agradecer a todos, o nosso grande Deus. E muito obrigado. O que a gente tem que agradecer, primeiro, é a Deus, em primeiro lugar. Agradecer a todos os patrocinadores, a Ariel do Peluso. Enfim, todos que ajudaram nessa festa. Tevemos no campo, dando essa cobertura. E agradecer o Dia do Trabalhador, que é o dia mais importante de todos os trabalhadores e trabalhadoras rurais deste povoado. Pela primeira vez, participando dessa festa maravilhosa. Estou gostando muito. Sempre esta festa nós estamos dando continuação. Porque quando iniciou pelo nosso amigo Camilto, meu filho Cabeção, e também pelo saudoso Edmilson, que Deus já o chamou. E com isso, ele deixou amigos que não deixassem esquecer a esse trabalhador rural. Porque é o homem cansável, o homem de todas as lutas mais difíceis da vida. E agradeço, neste dia de hoje, deste ano de 2015, até vermos o campo que marcou presença com nós até agora, neste momento. Assim como todos os trabalhadores, homens, existem mulheres também que lutam cada dia pelo seu pão. E é uma festa maravilhosa, como todos, acontece todo ano. E bom de se ver que todos participam, tanto idosos, jovens e adultos e crianças. Nós temos a honra e a felicidade de que todo ano a nossa festa é maior, é muito melhor ainda, cada vez mais ainda. Para que o nosso povoado, cada dia mais, está crescendo e a população aumentando. E nós estamos aqui fazendo essa festa, porque é uma festa já de tradição. Com a luta que a gente tem, com os companheiros que vêm, com os nossos patrocinadores, porque a festa só é realizada com os patrocínios. Porque se não for os patrocinadores, a gente não realiza essa festa, né? Então, agradeço a todos, Prefeitura de Itapecuru, o Grupo HP de Presidente Varga, em nome de Aurel do Pelúcio, que sempre está também. A cobertura completa aqui da nossa festa, aqui pela TV Mucambo. A Cidade de Itapecuru, o Grupo HP de Presidente Varga, em nome de Aurel do Pelúcio, que sempre está chegando.